de João Pessoa. É com você, Jota. Então, depois do recado da Viviane, eu convido aqui o Messias Gomes. Cadê o Messias? Pela fé, posso clamar. Pela fé, posso enxergar. Pela fé, posso mudar. Pela fé, pela fé, não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo pra sempre. Tenho a luz em mim. Pela fé, pela fé, pela fé, posso mudar. Pela fé, posso enxergar. Pela fé, posso viver. Pela fé, pela fé, pela fé, não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo pra sempre. Tenho a luz em mim. Pela fé, estou firmado em Cristo pra sempre. Tenho a luz em mim. Pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Vamos aplaudir o calor. Eita, Messias. Olha, Expedito, o Messias aqui é filho de uma senhora que já cantou aqui no programa. E quando ela cantou, você não era nem nascido, não é, Messias? Verdade, faz tempo. Faz tempo, né? Muito tempo. Você vai votar em qual dos dois? No Messias ou na Camille? Primeiro, Jota, boa tarde a esse auditório querido. Boa tarde a todos que se encontram em casa. E boa tarde aos meus colegas aqui jurados. Jota, as duas interpretações, eu vou julgar a interpretação, porque as músicas em si eu não conheço. Pra falar a verdade. Porque são músicas parece que gostam. Pra julgar só o potencial do calouro. Do calouro. Do calouro. Ok. Então eu vou ficar com o Messias. E lembrar a todos que no dia 21 tem a plenária estadual do PHS na API. Na API, perfeitamente. Doutor Expedito Leite, boa tarde, tudo bem? Olá, Jota. Tudo em paz, graças a Deus. Você mais jovem, rapaz, tá um menino. Boa tarde ao auditório, boa tarde aos telespectadores, meus queridos colegas aqui de bancada. Ô Jota, eu queria mesmo o nosso amigo Marcelo Gomes, nosso filiado Marcelo Gomes, já dando a informação da nossa plenária do próximo dia 21 de novembro. Gostaria de convidar todos os filiados, lideranças, presidentes de comissões, políticos amigos e simpatizantes para a nossa plenária estadual, que vai acontecer no dia 21 de novembro, às 14h30 na API, Associação Paraibana de Imprensa. Agradecemos desde já antecipadamente. Ô Jota, e voltando aqui aos nossos artistas, como você bem fala, Marcelo foi bem claro na questão das músicas. Me perdoe, Camille, eu não entendi direito a música que você cantou. E o Messias teve um tom de voz mais que deu pra gente entender. E pela sua fé, Messias, eu vou ficar com você, viu? Messias, dois votos. Doutor Laércio Braga, como vai? Tudo bem? Boa tarde, Jota Ferreira, boa tarde, auditório. Tudo na paz, né Jota? De Jesus. Amém, muito bem. Mas sim, vamos ao que nos interessa. Os dois são bons, tá? Mas eu vou ficar com a Camille. Camille! Um voto pra Camille. Meu amigo Astério Santos, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Jota. Graças a Deus, tudo bem? Boa tarde, auditório. E vai votar em conta, Jota? Eu fico com as jovens. Camille, dois votos. Todos os dois cantaram bem. Todos os dois da minha terra natal, da minha querida Bahia. Vamos embora e um abraço para toda Bahia. Muito obrigado. Aê, Astério Santos. Bosco, boa tarde, Bosco. Boa tarde, Jota Ferreira. Boa tarde, Jó auditório. Agora animou, agora animou. Eita, Bosco. Vota em qual dos dois, Bosco? Jota Ferreira, vou ficar com o Messias. Messias, três votos. Camille, dois votos. Renato, da Associação Nova Vida. Vai votar em qual dos dois? Boa tarde. Jota Ferreira, é um dilema aí, meu amigo. Parabéns. Os dois são vitoriosos. Uma música excelente. Cantam para Deus mesmo, vocês dois. Então, parabéns os dois. Não tem assim. Vocês dois são vitoriosos. Parabéns por dois. Jota, eu pedi só espaço para dizer, pessoal do auditório, aos nossos amigos aqui. Obrigado, Jota Ferreira, por estar aqui no seu programa. E pedir às pessoas que hoje ajudam a Nova Vida. continuar contribuindo. Que cada dia que passa, chega mais gente que precisa cadeira de roda e mais atendimento de fio terapia. A gente estava em uma casa, Jota, pequena. Pagavam mil reais de aluguel. Essa semana, a gente mudamos para um local maior. Hoje, tem cinco cômodos para poder atender as pessoas melhor. Então, assim, o atendimento de fio terapia na Associação Nova Vida. Continua na Rua das Castanholas, no número 121. Parabéns vocês, parabéns Jota Ferreira. Jovem, é um sucesso por dois. Eu tenho certeza, você pode se preparar que você é um grande sucesso. Parabéns aos dois mesmo. Estão empates aí, três e três. Três, Camille. Eu. E três, o Messias. Quem desempata agora é... Dagmar. Boa tarde, Jota Ferreira. Obrigada, viu. Boa tarde, minha gente. Jota, posso dar meu contato para show dos meus artistas? Pode. 081-9942-6301. 9942-6301, Recife. E eu vou ficar com a menina mais linda da noite. Camille! Camille! Ela merece, ela merece. Camille, você volta no próximo programa. E você, não fique triste, não se zangue, porque aqui foi pau a pau como falam na linguagem popular. Um abraço, felicidade, Deus abençoe. E você volta no próximo programa, tá bom, Camille? Porque agora nós vamos a um pequeno intervalo, mas a gente volta já, já! E aí E aí E aí E aí Quando nós escrevemos um diagnóstico, nós estamos fazendo um capítulo da história da sua vida. É muita responsabilidade. É por isso que você nos escolhe sempre. Laboratório Maurílio de Almeida. Da sua inteira confiança. A Academia Geração Saúde em Jaguaribe oferece equipamentos de última geração e professores capacitados. Musculação, aeróbica, danças de ritmos e muito mais. Venha e faça sua matrícula e concorra a um ano de academia grátis. A 10 bicicletas, 18 marchas e uma moto zero quilômetro. O lugar de gente feliz e saudável é na Academia Geração Saúde. Próxima antiga escola técnica em Jaguaribe, 3508-3584. A Casa das Essências e Perfumes completa 10 anos de tradição no mercado em perfumes e aromatizantes. Uma enorme variedade em essências, frascos e fragrâncias em geral. Essências nacionais e importadas. E recentemente inaugurou a Casa de Perfumes para Ambientes. Venha e confira a casa mais completa e mais cheirosa. Tudo para você fazer os seus próprios perfumes. Visconde de Pelotas, número 258, na Galeria João Félix Lojas, 11, 15, 16. Telefone 3, 2, 2, 1, 20, 20. Gente inocente, a loja da sua criança. Toda linha de chovais e decoração. Você encontra aqui um mundo de variedades para o seu bebê. Moda masculina e feminina. Calçados, carrinhos, móveis, brinquedos e acessórios. Aceitamos todos os cartões e dividimos suas compras em até 10 vezes sem juros. Venha e conheça a loja mais completa para a sua criança. Gente inocente. Rua Santos Dumont, número 80, no Parque Solão de Lucena, Lagoa. Telefone 3031-9196. O Shopping das Bicicletas vai ajudar você a pedalar. Venha conhecer a mais completa loja de bicicletas, peças e acessórios de João Pessoa. São bicicletas de vários modelos, marcas, cores e tamanhos e para todas as idades. Além de preços baixos e promoções toda semana. Aceitamos todos os cartões e dividimos em até 10 vezes sem juros. Shopping das Bicicletas, Barão do Triunfo, Varadoura em João Pessoa. Em frente à Capitania dos Portos. Telefone 3031-4977. Autoescola com credibilidade tem nome, Bela Vista. Curso teórico e aulas práticas em carros e motos novas. E se você for tirar sua carteira de habilitação ou renovar, você já sabe. O caminho é Autoescola Bela Vista. Uma visão de segurança no trânsito. Na Avenida Almirante Barroso, número 201, Centro João Pessoa. Telefones 3221-633-8818-7962. Agora em Várzea Nova tem a Casa das Tortas. Tudo para a sua festa ficar mais bela, gostosa e mais doce. São tortas, bolos temáticos e salgados. Casa das Tortas, na rua Pedro Balbino Ribeiro, número 39, em Várzea Nova. Paralela BR-230, próxima ao Atacadão. Aniversários, batizados, casamentos e outros eventos é com a Casa das Tortas. Ligue já! 98818-6431. Quando se fala em ortopedia, logo vem a cabeça. Ortotec Ortopedia Técnica. Toda linha de cadeiras de rodas, próteses, bengalas, cintas e acessórios. Ortotec Ortopedia Técnica. Rua Diogo Velho, número 332, Centro. Em Souza Variedades você encontra utilidades para o lar. Brinquedos, perragens, importados, rádios, sobrinhas, bolsas, material escolar e muito mais. Tudo o que você precisa para o seu lar em um só lugar. Souza Variedades. Rua Amaro Coutinho, número 44, telefone 3021 4790. Um mundo de variedades em suas mãos. Auto-couros, capotaria, som e acessórios. Alarme, trava, revestimento, fumei, bancada de couro a preços imbatíveis. Avenida Beira Rio, número 420, Torre. Telefones 3222-3300 e 8854-4715. Armazém do MDF. Artes personalizadas. Tudo para aniversários, casamentos, chá de bebê e cozinha. E datas comemorativas, cortes e gravação a laser em MDF e acrílico. Aqui você sonha e nós realizamos. Aceitamos todos os cartões e dividimos em até quatro vezes. Rua Tenente Retumba, 158. Ao lado da antiga rodoviária. 98780-1176. Armazém do MDF. Muito bem amigos e amigas, já estamos de volta com o nosso programa aqui na TV Arapuan, canal 14, na Net 21 e para o Brasil e o mundo. www.tvarapuan.com.br Nós vamos longe para chegar bem pertinho de você. O programa de hoje, com todos os erros e acertos, eu estou dedicando ao meu amigo, que partiu da vida material para a vida espiritual, se transferiu daqui, o Rafaelito, ex-prefeito da Cruz do Espírito Santo, era empresário, foi parceiro nosso no programa. E eu seria injusto se não fizesse aqui, não externasse aqui o meu sentimento. O meu amigo Expedito Leite, que no domingo passado estava lá no Soares, na pizzaria do Soares, e me levou, me deu essa informação, essa notícia. Ele permanece vivo no coração de cada um dos seus familiares, parentes e amigos. Partiu da vida material para a vida espiritual, mas temos a certeza de que um dia haverá um reencontro, não é? De todos nós. Então, amigas e amigos, um abraço para todos os familiares do Rafaelito. Externamos os nossos sentimentos. Agora então, meus amigos e minhas amigas, vamos receber um grupo que vai levantar o astral de todos, porque esse grupo é muito bom. E Recife, capital pernambucana, para todo o Brasil e para o mundo, no programa Jota Ferreira Show, e expor a quebrada! Cadê as palmas? Mais palmas, mais palmas! Alô, galera de João Pessoa! Vamos conhecer fora quebrada se se apaixonar, vem! Vem cá! Quero te dizer tudo o que estou sentindo Estou apaixonado por você E pra te provar que não estou mentindo Eu fiz uma loucura por você Durante muito tempo por você eu esperei Agora não te deixo escapar É só andar nas ruas Pra logo perceber As provas de amor Eu vou ganhar você Escreve nos muros da cidade Amor você Tem cá na esquina na esquina Escreve seu nome junto ao meu E diz pra solidão pra dar um tempo Que não dá mais Abisco de amor Abisco de amor E diz pra te conquistar Vamos dançar Espora, espora, espora quebrada! Escreve seu nome Por apaixonar os corações Quero te dizer tudo o que estou sentindo Estou apaixonado por você E pra te provar que não estou mentindo Eu fiz uma loucura por você Durante muito tempo por você eu esperei Agora não te deixo escapar É só andar nas ruas Pra logo perceber